Será que teu nome está escrito no céu? Tuas vestes lavadas do sangue de Cristo estão Se não vigiarmos aqui, podemos não entrar no céu Mas vamos fazer de tudo, pra o nosso nome escrito está Vou fazer de tudo, para o meu nome não ser apagado Vou fazer de tudo, para o meu nome não ser apagado Se o meu nome apagar no céu, qual será a minha vida aqui? Vou fazer de tudo, para o meu nome não ser apagado Para o nosso nome está escrito no céu Temos que andar segundo o que o Senhor falou Não olhar para o mundo, nem fazer o que ouro faz O Senhor terá misericórdia, e o nosso nome não vai apagar Vou fazer de tudo, para o meu nome não ser apagado Vou fazer de tudo, para o meu nome não ser apagado Se o meu nome não ser apagado Se o meu nome apagar no céu, qual será a minha vida aqui? Vou fazer de tudo, para o meu nome não ser apagado Se o meu nome não ser apagado Se o meu nome não ser apagado Se o meu nome não ser apagado Deus quando fala, Ele cumpre Pois não é o homem pra se arrepender Disse para Abraão, de ti farei nação Que não se pode contar Como as estrelas do céu e areia do mar Se multiplicarão Embora os anos passaram Vieram à terra um dia conquistar Deus verdadeiro Em suas promessas nunca falhará O impossível, Ele faz possível Porque o poder em suas mãos está Deus verdadeiro Quando altera, quem impedirá? Ele ordena e o mar obedece E o crente seguro, assim pode passar Deus quando fala, Ele cumpre Pois na hora certa, Ele vai fazer Não se adianta, nem atrasa Nas suas palavras, faz acontecer A porta que abre, não fecha A que fecha, não abre, sem Ele dizer Se esperar com paciência, Ele tem a bênção que nos prometeu Deus verdadeiro Deus verdadeiro Em suas promessas nunca falhará O impossível, Ele faz possível Porque o poder em suas mãos está Deus verdadeiro Deus verdadeiro Quando altera, quem impedirá? Ele ordena e o mar obedece E o crente seguro, assim pode passar Ele ordena e o mar obedece E o crente seguro, assim pode passar Eu queria ter a fé de Abraão Eu queria ser forte como Sansão Lutar com o anjo, como fez Jacó Ele lutou bastante e deu-lhe bastante vitória Eu queria ter a fé de Abraão Eu queria ser como o profeta Jeremias Que por se lamentar, eu sempre lhe ouvia Eu queria ser como o velho Simeão Que abrindo os olhos, viu o autor da salvação Mas sou um grão de areia Nas mãos do Senhor Anda que vai, eu vou Diz pra ficar, eu fico E agindo assim com Deus Não temos perigo Eu queria ter a paciência que teve Jó Que lutou bastante e nunca fico só Eu queria ser como o próprio Eliseu Que tocando a capa, o rio lhe obedeceu Eu queria ser como Ana, nossa irmã E com oração E com oração, o Messias agarrou Eu queria ser como a rainha Esté Que com humildade, lugar de honra, alcançou Mas sou um grão de areia Nas mãos do Senhor Anda que vai, eu vou Diz pra ficar, eu fico E agindo assim com Deus Não corro perigo Mas sou um grão de areia Nas mãos do Senhor Anda que vai, eu vou Volte pra ficar, eu fico E agindo assim com Deus Não corro perigo E agindo assim com Deus Não corro perigo Jesus é a doce Mas sou um grão de areia Jesus é a doce Mas forte dentro de mim Jesus é a doce Mas forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte E que altas ondas E que altas ondas Busquem meu fim Jesus é a doce Mas forte dentro de mim Jesus é a doce Mas forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte Ainda que o mar se revolte E que altas ondas Busquem meu fim Jesus é a doce Mas forte dentro de mim Ah, que bom seria Se todos pudessem Se todos pudessem dizer assim Jesus é a doce Mas forte dentro de mim Jesus é a doce Mas forte dentro de mim Jesus é a doce Jesus é a doce Mas forte dentro de mim Jesus é a doce Mas forte dentro de mim Jesus é a doce Ah, que bom seria Se naquele dia Em que Jesus voltar Pudesse ver todos remidos Num só sentido Em uma só fé E na presença E na presença de Deus Todos felizes Dizendo assim Jesus é a doce Mas forte dentro de mim Jesus é a doce Mas forte dentro de mim Jesus é a doce Jesus é a doce Mas forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte E que altas ondas Busquem meu fim Jesus é a doce Mas forte dentro de mim Ah, como eu queria Olhar para o céu E poder contemplar Jesus de braços abertos Coberto de glória Vindo nos buscar E o povo de Deus Esperando Com os olhos em lágrimas Dizendo assim Dizendo assim Jesus é a doce Mas forte dentro de mim Jesus é a doce Mas forte dentro de mim Jesus é a doce Mas forte dentro de mim E que eu queria Linh Jesus é a doce Mans forte dentro de mim Jesus é a doce Mas forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Sou um delicano no deserto, não vejo água aqui por perto Pra minha sede saciar Pois se o tempo da primavera e das flores que me der Ver os pássaros voar Não vejo galhos nem folhagem Na minha frente uma miragem É o que eu posso enxergar Cadê o bando e a revoada? Cadê o lago e a enceada? Onde eu ia descansar? Cadê o bando e a revoada? Cadê o lago e a enceada? Onde eu ia descansar? Deserto, deserto, deserto Quem pode me ouvir? Estou vivendo um lamento Como aquele momento Que viveu o rei Davi Vem, Senhor, em meu socorro Tenha compaixão de mim Me dê forças como a águia E vem me levar para as águas Para bem perto de ti Não vejo galhos nem folhagem Na minha frente uma miragem É o que eu posso enxergar Cadê o bando e a revoada? Cadê o lago e a enceada? Onde eu ia descansar? Cadê o bando e a revoada? Cadê o lago e a enceada? Onde eu ia descansar? Deserto, deserto, deserto Quem pode me ouvir Estou vivendo um lamento Como aquele momento Que viveu o rei Davi Vem, Senhor, em meu socorro Tenha compaixão de mim Me dê forças como a águia E vem me levar para as águas Para bem perto de ti Deserto, deserto, deserto Deserto, deserto Quem pode me ouvir? Estou vivendo um lamento Como aquele momento Que viveu o rei Davi Vem, Senhor, em meu socorro Tenha compaixão de mim Me dê forças como a águia E vem me levar para as águas Para bem perto de ti Me dê forças como a águia E vem me levar para as águas Para bem perto de ti Legenda por Sônia Ruberti Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Em som de Pentecostes Que enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Em som de Pentecostes Que enche-me de novo Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que tanto me amou Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Espírito, Espírito Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Espírito, Espírito Em som de Pentecostes Que enche-me de novo Espírito, Espírito Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que tanto me amou Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Em som de Pentecostes Que enche-me de novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Espírito, Espírito 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Edifiquei minha casa sobre a hoja E nela eu construí meu castelo de amor Pra quando o vírus venda mais, eu não venha cair jamais, estou firmado no Senhor Ele eu construí meu castelo de felicidade, ele eu encontrei a luz e a verdade Não é um mito ou conto de fadas, ele é verdadeira luz, edificado sobre a rocha, estou nos braços de Jesus Não quero construir na areia e ser levado pelo vento Não quero construir nas águas, não quero construir nas águas e ser levado pelas ondas Mas quero construir na areia e ser levado pelo vento, eu quero viver na luz, edificado sobre a rocha, estou nos braços de Jesus Nele eu construí meu castelo de felicidade, ele eu construí meu castelo de felicidade, ele eu encontrei a luz e a verdade, não é um mito ou um conto de fadas Ele é verdadeira luz, edificado sobre a rocha, estou nos braços de Jesus Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus Não dê ouvidos Ouvidos Diga apenas que a tormenta vai passar porque Deus é contigo Contigo Não se deixe ser levado pela voz do opressor Ele só sabe Acusar Não se renda porque ele já perdeu Agora é sua vez De humilhar Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó Blasfemaria Blasfemaria Contra o seu Senhor Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens Jó Jó Não aguentaria Oh, aleluia Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus Deus Não se corrompe Não se corrompe Não 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 Mesmo em meio a tempestade Jó se levantou das cinzas E adorou Ao Senhor Ao Senhor Jó Jó E louvado seja o nome Deus Jó 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 Senhor bendito é o Senhor na escola de sacerdotes ele estudou durante cinco anos se dedicou e de repente viu seu sonho se frustrar para ser um sacerdote tinha que ser filho de Abraham da tribo de Levi do tronco de Arã do lado direito a orelha tinha que estar perfeita mas tudo mudou quando Pedro chegou na hora errada e sem saber ao fio da sua espada a orelha de Malco ele decepou e agora o que eu vou fazer o lugar da minha orelha até pode doer mas a dor maior está ali no chão sem minha orelha sem minha orelha não tenho chance o meu sonho morreu pra mim tudo acabou mas como sempre Jesus está presente pra ressuscitar os sonhos de quem parou de sonhar se agachou e a orelha ele pegou colocou colocou a orelha no mesmo lugar no mesmo lugar Malco se torta um sacerdote se prepare que você vai chegar lá seja qual for o teu sonho ser sacerdote ou pastor levita pregador o que quiseres ser você será não sei qual foi a orelha que te separam de você só estou aqui pra lhe dizer que pelas mãos de Deus ela vai voltar pro mesmo lugar mas como sempre Jesus está presente pra ressuscitar os sonhos de quem parou de sonhar se agachou e a orelha ele pegou colocou a orelha no mesmo lugar malco se torta um sacerdote se prepare que você vai chegar lá seja qual for o teu sonho ser sacerdote ou pastor levita pregador o que quiseres ser você será não sei qual foi a orelha que te separam de você só estou aqui pra lhe dizer que pelas mãos de Deus ela vai voltar pro mesmo lugar oh 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Muita gente, meu irmão, não entende aprovação, grita, lamenta e chora Sem saber que no caminho o anjo está pertinho para lhe dar a vitória Muitos até ficam tristes, no caminho até desistem sem coragem pra lutar Porque tanta covardia, se o Senhor é o nosso guia, Ele é quem vai pelejar Alistado para a guerra, contra os males desta terra, lá vai o forte guerreiro Libertando o oprimido, curando muitos feridos, pelo sangue do Cordeiro Revesti-vos, irmãos meus, das armaduras de Deus e entrai nesta peleja Porque o Senhor te chamou e também te alistou pra lutar por esta igreja Vai Gideão Vai Gideão Vai Gideão Vai Gideão Valoroso Manda tocar a buzina Que a vitória vem de cima Vem do todo poderoso Vai Gideão Vai Gideão Vai Gideão Vai Gideão Valoroso Vai Gideão Manda tocar a buzina Que a vitória vem de cima Vem do todo poderoso 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 Há momentos na vida que a gente chora Há momentos na vida que a gente sorri Mas a vida é mais linda que o pôr do sol Mesmo com lágrimas o importante é conseguir viver Se canto, se choro, o meu Jesus conhece bem o meu coração Mesmo com lágrimas te louvarei, Senhor No fim da luta receberei o meu galavão Há momentos que tudo parece tão escuro Palavras que às vezes ferem nosso coração Mas a vida é mais linda que o pôr do sol Mesmo com lutas cante a Jesus uma canção Se canto, se choro, o meu Jesus conhece bem o meu coração Mesmo com lágrimas te louvarei, Senhor Mesmo com lágrimas te louvarei, Senhor No fim da luta receberei o meu galavão Se canto, se canto, se choro, o meu Jesus conhece bem o meu coração Mesmo com lágrimas te louvarei, Senhor No fim da luta receberei o meu galavão Você mudou a minha vida Você me fez feliz Você mudou meus pensamentos Tudo que eu sempre quis Você me mostrou a verdade E fez raiar a luz Não existe nada no mundo pra mim Igual você, Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Você mudou a minha vida Você me fez feliz Você me fez feliz Você mudou meus pensamentos Tudo que eu sempre quis Você mudou a minha vida Você mudou a minha vida Você mudou a minha vida E fez raiar a luz Você mudou a minha vida Não existe nada no mundo Não existe nada no mundo pra mim Igual você, Jesus Em cima da terra não há, não há Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há Em cima da terra não há, não há No fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz Ninguém é maior que Jesus Ser feliz é ter alguém Sempre perto de você Alguém em que você Possa confiar Que nos momentos mais difíceis Ele te estende a mão Te dando forças pra continuar Siga em frente Não olha atrás não Mesmo que as luzes venham Tu irás vencer Não há barreiras Nem fortalezas Não há nada que resista O nome de Jesus Fica em frente Fica em frente Fica em frente Não olha atrás não Fica em frente Mesmo que as luzes venham Mesmo que as luzes venham Tu irás vencer Não há barreiras Nem fortalezas Não há nada que resista O nome de Jesus Se a luz Ser feliz é ter Alguém sempre perto de você Alguém em que você possa confiar E nos momentos mais difíceis Ele te estende a mão Te dando forças pra continuar Siga em frente Não olha atrás não Mesmo que as lutas venham Tu irás vencer Não há barreiras Nem fortalezas Não há nada que resista Por nome de Jesus Siga em frente Não olha atrás não Mesmo que as lutas venham Tu irás vencer Não há barreiras Nem fortalezas Não há nada que resista O nome de Jesus Não há nada que resista O nome de Jesus Não há nada que resista O nome de Jesus Jesus Não há nada que resiste Lá no campo entre as ovelhas Estava um menino com a árvore nas mãos Ele temia o Senhor E cantava louvores ao Deus de Abraão Toda vez que ele tocava Deus se alegrava desde os altos céus E recebendo o seu louvor Deus o chamou pra ser rei de Israel O seu coração humilde Alcançou a graça e a sabedoria E revestido de poder Ele pôde vencer o gigante Golias Dordilhando a sua alma Todo mau espírito pra longe fugir Pois se louvas a Deus com franqueza Até a tristeza salta de alegria Toca menino da fé Toca mais uma canção Ninguém pode resistir O dedilhar de suas mãos Toca quem Deus quer ouvir Lindos salvos de vitórias Pois todos que louvam a Deus Têm a esperança de morar na glória Deus o grande criador É o vencedor de todas as guerras Seu olhar cheio de amor Sempre se voltou para os fiéis da terra Onde existe a humildade Deus tem liberdade para operar Pois o Senhor dos senhores Reinei aos louvores Ele sempre está Louve o nome do Senhor Cante com amor os salvos de Davi Seja um crente fiel Que dos altos céus Deus vai te ouvir Exalte seu nome santo Através do encântico que ele te ensinou Pegue o instrumento seu E louve a Deus como Davi louvou Toca menino Davi Toca mais uma canção Ninguém pode resistir Poder trilhar de suas mãos Toca que Deus quer ouvir Lindos salvos de vitórias Pois todos que louvam a Deus Tenha esperança de morar na glória Amém 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 Quem é esta que vem vindo Do deserto alegremente Como coluna de fogo É a igreja militante Ela está bem perfumada De um perfume do Oriente Salomão foi que viu tudo Escreveu tão diferente Está escrito em cantares Esta mensagem importante Tu és formosa, madaminha Tu tens perfume, anxerical Venha comigo no meu banquete Este é um convite especial Eu vou te mostrar de perto Tudo que é certo e que é real Na sala do meu banquete Nas mansões celestias Quem é esta que vem vindo Do deserto alegremente É a noiva do meu banquete É a noiva do meu filho Com as vestes negrilhantes Que deixou as ilusões E as paixões que o mundo levante Nesse dia cumpriu tudo Na sala do meu banquete Na sala do meu banquete Nas mansões celestiais Eu vou te mostrar de perto Tudo que é certo e que é real Na sala do meu banquete Nas mansões celestiais Nas mansões celestiais A sala do meu banquete Na sala do meu banquete Onde anda aquele povo Que tanto louvava a Deus Faz tempo que não vejo mais Eles desapareceram Procurei naquela igreja Onde eles pertenciam Mas não encontrei ninguém Parece que sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram E nunca mais irão voltar Naquele momento triste Começa um grande sofrimento Pessoas que chegam correndo Perguntando o que está acontecendo Fui correndo aos meus parentes Perguntaram o que eles viram Mas não encontrei ninguém Eles sumiram, eles também Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, e nunca mais irão voltar Eles sumiram, e nunca mais irão voltar Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, sumiram Eles sumiram, e nunca mais irão voltar Eles sumiram, sumiram Ele é os olhos do cego É a fala do mundo É as pernas do coxo É a canção do surdo Na fome do pobre Ele é o pão Do carente e necessitado Ele é a saída Do frio do mendigo É a cama aquecida É a força do homem Na tentação Ele castiga e açoita Aquele que ama E se for preciso Coloca na cama Mas logo socorre O seu filho na dor Olhos de fogo Estão te olhando Contemplam as lágrimas Que estás chorando Ele abala o inferno Em o nome do amor Ele cura Ele cura, lepra, perdoa, pecado Ele é a cura do desenganado Ele é a vida pra quem quer viver Até o mar O mar lhe obedece Tempestade passa Troca o sorriso Do rosto sem graça Se o homem está morto Ele faz renascer Portas se abrem Demônios se vão Quando clamamos Ao Deus de Abraão E virá Em um trono de glória Julgar as nações Ele castiga e açoita Aquele que ama E se for preciso Coloca na cama Mas logo socorre O seu filho na dor Olhos de chamas de fogo Estão te olhando Contemplam as lágrimas Que estás chorando Ele abala o inferno Em o nome do amor Ele cura, lepra, perdoa, pecado Ele é a cura do desenganado Ele é a vida pra quem quer viver Até o mar lhe obedece Tempestade passa Troca o sorriso Do rosto sem graça Se o homem está morto Ele faz renascer Portas se abrem Portas se abrem Demônios se vão Quando clamamos Ao Deus de Abraão E virá Em um trono de glória Julgar as nações Portas se abrem Demônios se vão Quando clamamos Ao Deus de Abraão E virá Em um trono de glória Julgar as nações Deus de Abraão E aconteceu num daqueles dias Jesus entrou no barco com os discípulos seus E disse passemos para outra banda Do lado de lá Ouvindo a voz do mestre começaram a navegar Pois não sabiam o que ia acontecer Em meio a jornada enquanto navegavam Eles encontraram um grande temporal E subiam as ondas por cima do barco E o mesmo se enchia Estando eles em grande agonia Pelo mestre Jesus começaram a aclamar Jesus Cristo acalma o vento Ele diz onde está a vossa fé Porque temer as ondas do mar Se o teu barco está em perigo Comece agora a aclamar Só Jesus é o teu porto seguro É somente você confiar Em meio a jornada Enquanto navegamos Enquanto navegamos Se levantam ondas Neste bravo mar Com Jesus no barco Vamos prosseguindo Sem desvadecer Ele acalma o vento E faz as ondas cessarem Se estamos com ele É somente confiar Jesus Cristo acalma o vento E manda o mar segredar Ele diz onde está a vossa fé Por que temer Por que temer as ondas do mar Se o teu barco está em perigo Comece agora a aclamar Só Jesus é o teu porto seguro É somente você confiar Só Jesus é o teu porto seguro É somente você confiar Eu queria um pouquinho de espaço Em uma manchete de um grande jornal Pra dizer quem é o nosso povo O que nós estamos fazendo no mundo atual Dizer que são trinta milhões De crentes espalhados em nosso país Mas eles não falam nada Mas eles não falam nada No jornal não fala que o mundo falou No meio dos crentes o cego enxergou Mas não importa pra nós Que vale a ser vencedor Eu queria escrever que existe Um Deus verdadeiro sobre todas as coisas Falar com minha voz Falar com minha voz bem alta Que todos os problemas só Deus pode resolver Por mais que Jesus mande fogo E faça milagres em todo lugar Mas eles não falam nada Mas eles não falam nada No jornal não fala que o mundo falou No meio dos crentes o cego enxergou Mas não importa pra nós E vale ser vencedor E vale ser vencedor